Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. 2016 tem sido um ano complicado para os lojistas e olha, a expectativa das vendas para o Dia dos Pais não é nada boa. Crescimento de apenas 1% em relação ao ano passado. Estamos a uma semana da terceira melhor data para o comércio, o Dia dos Pais. Mesmo assim, o movimento por aqui ainda é fraco. A esperança é essa, que venha melhorar cada dia mais, tá? Mas como é que está o movimento, por enquanto? O movimento aí está regular. Nas ruas do centro até tinham pessoas com sacolas nas mãos, mas dentro das lojas e galerias, nem sinal de cliente. Aí, nessa hora, vale de tudo. Até usar o gogó, né, Rafael? Olha, a camisa é 20, é 20, é 20. Onde tiver, isso daí não funciona não, mano. Principalmente para a gente que trabalha lá em cima, se a gente não puxar lá para cima, a gente não consegue vender não, entendeu? E a gente não entra? Não entra. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o crescimento esperado nas vendas é de apenas 1% em relação ao ano passado. E isso tem motivo. Os filhos não pretendem gastar muito. O custo médio é de 100 reais. Está difícil para todo mundo, então a gente tem que procurar os preços para poder comprar e ver o que o paizão está precisando, né? Você presenteia porque você tem que homenagear a pessoa que você gosta, né, que você está perto, que sempre lhe ajudou também, né? É uma forma de a gente homenagear a pessoa querida, que sempre esteve do nosso lado, né? Na lista de presentes, roupas e calçados lideram, seguidos de perfumes, celulares e, por último, relógios. A liquidação é a aposta dos empresários para alavancar as vendas. No Bate Palma, você encontra bermudas por 20 reais, sapatos pela metade do preço e muitas opções de acessórios. Nossa expectativa é que as vendas sejam boas, né, para a gente. Ano passado a gente teve umas... as vendas foram ótimas, então o nosso objetivo esse ano é correr atrás e a gente ficar na mesma meta do ano passado, né? É, do jeito que a coisa anda, não dá nem para arriscar um palpite de como o setor varejista vai se comportar. Mesmo assim, seu Silvio se mantém otimista. Sem fé, não vai em lugar nenhum, mas se tiver fé, com certeza vai conquistar os objetivos que sonha. Agora a gente fala de Olimpíada, porque ontem foi o segundo dia de jogos na Arena da Amazônia e as torcidas inovaram para incentivar as seleções. Esse torcedor veio de longe e deixou claro para quem vai torcer. Viva a Svecia! 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 É tanta gente que é fácil confundir as nacionalidades. China? Você vai torcer para quem? Qual é o time? Colômbia, Brasil, Suécia, qual time você vai torcer? Colômbia. Realmente, por aqui eles são a maioria, pelo menos das torcidas estrangeiras. Os colombianos com as camisas tradicionais se sentem em casa. E não é para menos, muitos deles moram aqui em Manaus. Pergunto qual é o palpite para o jogo e cada um deles tem uma opinião. Dois, uno. Você? Dois, dois, zero. Dois, zero. Dois, zero. Para mim, dois, uno. É, dois, uno. As japonesas também arriscam um placar e fica fácil de entender. Tu, ba! Tu, ba! Tu, ba! O resultado dos jogos é difícil de prever, mas uma coisa é certa. Aqui fora da arena, todos querem se divertir. A Nigéria conquistou a segunda vitória ao vencer a Suécia por 1 a 0. Na segunda partida, Japão e Colômbia empataram em 2 a 2. E os Jogos Olímpicos aqueceram as vendas para Brasil e Colômbia pela eliminatória para a Copa do Mundo aqui em Manaus. A partida vai ser no dia 6 de setembro. O espírito olímpico parece que contagiou o torcedor. As vendas dos ingressos para o jogo do Brasil pelas eliminatórias melhoraram. Mas o valor dos bilhetes, que foi motivo de polêmica entre o Ministério Público do Amazonas e a CBF, ainda está na cabeça dos torcedores. E aqui onde a gente mora, com certeza, ou você paga caro desse jeito, ou então desiste, fica na televisão. O preço caiu só 5%. O Anel Superior custava R$ 220 a inteira. Agora teve desconto de apenas R$ 11,00. Ficou em R$ 209,00. Infelizmente, geograficamente, nós estamos muito desfavoráveis. Então, para as transmissões, para a chegada das seleções aqui, infelizmente, o custo do ingresso acaba ficando mais caro na nossa região aqui geográfica. Os ingressos são vendidos na Arena Amadeu Teixeira e em alguns shoppings aqui da capital. Yuri comprou três. Vai assistir ao jogo com a família. Espera ver um Brasil melhor no primeiro jogo de Tite como técnico da seleção aqui no Brasil. Mas creio que sim. Ele foi bom no Corinthians. Então, tem tudo para dar certo. A seleção brasileira deve desembarcar aqui em Manaus no dia 1º ou 2º de setembro. Brasil e Colômbia vão se enfrentar aqui na Arena da Amazônia, em partida válida pela oitava rodada das eliminatórias. São esperados 44 mil torcedores. Dos 34 mil bilhetes colocados à venda, mais de 15 mil já foram vendidos. Outros 10 mil ingressos foram destinados para patrocinadores e promoções. A boa notícia para quem está com a grana curta e, por isso, vai deixar de ir à partida, é que a seleção brasileira vai fazer um treino aberto. E o torcedor está com saudade da seleção brasileira. O último jogo aqui foi há 10 anos, ainda no antigo estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, quando o Brasil ganhou de 1 a 0 do Equador, em partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Mais de 60 mães participaram do mamasso nesse sábado aqui em Manaus. A atividade foi uma homenagem à Semana Mundial do Aleitamento Materno. O mamasso foi para mostrar que as mães podem sim amamentar seus bebês em público. Aqui elas tiveram momentos de interação com seus filhos. Melina já participava do grupo, mas essa foi a primeira vez que veio com o pequeno Nicolas. Eu acho que é um momento muito importante para dar força para as outras mães, né, e conscientizar não só as mães a amamentarem seus filhos, que no início realmente é um esforço grande, né, da mãe, mas como das famílias, dos amigos, das pessoas que estão perto dessa mãe que amamenta. Aproximadamente 77 recém-nascidos não são amamentados na primeira hora de vida. E isso faz com que esses bebês percam nutrientes e anticorpos e acabam adoecendo com mais frequência. E o que muita gente não sabe é que além de fazer bem para a saúde das crianças, o leite materno ajuda na sustentabilidade. Porque o leite materno primeiro vem direto da fonte, né, ele não tem custo nenhum para essa família, ele vem quentinho, com todos os nutrientes necessários, não precisa a mãe acrescentar nada, é só colocar o peito de fora e amamentar seu bebê. O segundo ponto também para a sustentabilidade é que ele não tem embalagem, ela não joga fora lata de leite, ela não joga papel fora, ela não gasta água, ela não gasta energia. O aleitamento materno é comemorado na primeira semana de agosto. E o momento garantiu mais quatro bancos de doação de leite na cidade e no interior. As mães que tiverem leite em excesso podem ser doadoras, né, qualquer mãe que tenha leite em excesso. E aí ela procura um desses 18 postos, agora 20 postos que tem, ou nas maternidades que todas têm, ou próximo à sua casa, em unidades básicas de saúde, e aí ela diz que quer ser doadora. E olha que as mães que amamentam também ganham vantagens, porque ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal e reduz as chances de câncer de mama. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.